Comece a derramar o seu coração agora. Olhe para dentro de você e veja os problemas que existem aí. Agora mesmo, abra seu coração. Derrame seu coração e abra seus lábios. Abra seus lábios. Abra seus lábios. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Agora mesmo, dê ordem para que Satanás remova suas mãos de aflição da sua saúde. Abra seus lábios. Que a mão de aflição do diabo seja removida de sua saúde e de sua vida. Que essa mão de Satanás de aflição seja removida em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus. A mão de aflição do diabo seja removida em nome de Jesus. A mão de Satanás de aflição seja removida em nome de Jesus. O diabo é responsável por essa aflição. Sim, ele está por trás disso. Ele é o responsável. Que as mãos de aflição do diabo sejam removidas em nome de Jesus. Que as mãos de aflição do diabo sejam removidas em nome de Jesus. As mãos de fracasso do diabo sejam removidas de seus negócios. Sejam removidas em nome de Jesus. As mãos de fracasso do diabo sejam removidas em nome de Jesus. As mãos de sagnação do diabo sejam removidas de sua carreira em nome de Jesus. Sejam removidas em nome de Jesus. Sejam removidas em nome de Jesus. Sejam removidas em nome de Jesus. Diga e será feito. Abra seus lábios agora mesmo. Apenas declara e será feito. Abra seus lábios, abra seus lábios. Continua orando que as mãos do diabo de aflição, de retrocesso de sua vida são removidas em nome de Jesus. Veja a sua tela. Todo espírito que tem agido em sua vida. Todo espírito que tem agido em sua vida. Dê ordem agora para que saiam. Dê ordem a eles. Todo espírito que tem perturbado sua vida. Que tem perturbado sua carreira. Que tem perturbado sua saúde. Todo espírito. Agora mesmo. Agora mesmo todo espírito operando em tua vida ordena-lhe que salga no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Esse espírito que tem perturbado sua carreira. Esse espírito que tem te causado pesadelos. Que tem atrapalhado seus negócios. Que tem atrapalhado sua família. Que tem atrapalhado seus negócios. Sua carreira. Dê ordem para que saiam agora mesmo. Comece a dar ordem a eles. Todo espírito. Todo espírito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não te ouvi. Você tem como saber se é liberto. A palavra de Deus diz que você tem como saber. Diga, eu tenho como saber se sou liberto. A palavra de Deus diz que eu tenho como saber. Todo espírito que está agindo em sua vida. Seja removido em nome de Jesus. 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 Então, abra seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Não queremos que você saia daqui sem excelência. Você merece excelência. Não te ouvi. Repita comigo. Eu mereço excelência. Em nome de Jesus. Não te ouvi. Em nome de Jesus. Abra seu coração. Todo espírito que opere em sua vida. Não te ouvi. Não te ouvi. Em nome de Jesus. Você, Satanás, tire suas mãos de meu povo. Tire suas mãos de meu povo. Não te ouvi. Tire suas mãos de meu povo. Abra seus lábios. Você, Satanás, tire suas mãos. Tire suas mãos de meu povo. Diga, Deus me ama. Deus me ama como Ele ama todos os apóstolos. Em nome de Jesus Cristo. Todo órgão em seu sistema que não funciona. Volte a funcionar em nome de Jesus. Volte a funcionar em nome de Jesus. Órgão em meu sistema. Qualquer que seja ele. Pode ser fígado, pode ser pulmão, pode ser os ossos, pode ser o coração, pode ser algum tecido, pode ser tendão. Ei, vamos, traga ela. Comece a funcionar em nome de Jesus. Comece a funcionar em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre você em nome de Jesus. Não te ouvi. Vamos. Tragam, tragam. Tragam ele aqui. Tragam ele. Tragam ele. Tragam ele. Vamos. Deite no chão. em nome de Jesus Cristo. Veja a sua tela. Eu declaro cura sobre você em nome de Jesus. A mão direita de Deus é poder. Eu declaro cura sobre você em nome de Jesus Cristo. Cura em seus ossos. Em seu fígado. em seus rins. Em seus tendões. Em seus pulmões. Em seu coração. Em seus tecidos. Cura. 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 Sanidade. Cura sobre você. Libertação sobre você. 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 Em nome de Jesus Cristo. Diga para si mesmo. Fui encontrado. Não te ouvi. Não te ouvi. Em nome de Jesus. Se cubra com o sangue de Jesus. Cele suas bênçãos com o sangue de Jesus. Cele suas bênçãos. Sua cura com o sangue de Jesus. Seja sua sanidade com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Não te ouvi. Eu vou testemunhar que você foi liberto. Que você foi curado. Em nome de Jesus Cristo. Agora, confesse sua liberdade. Confesse sua liberdade. E comece a agir em liberdade. Comece a crer e a agir assim. Em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, lembre-se do seu país, da sua nação, em oração. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção na economia da sua nação. Na política da sua nação. Na cultura da sua nação. Na sociedade da sua nação. Intervenção de Deus. Na liderança da sua nação. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Não te ouvi. Na sua jornada em retidão. Clame a Deus. por graça na sua jornada em retidão. Peça a Deus para fazer de você um canal de luz brilhante. Onde há trevas. Um canal de amor. Onde há ódio. Um canal de fidelidade. Onde há infidelidade. Um canal de humildade. Onde há orgulho. Um canal de humildade. Um canal de humildade. Um canal de humildade. Aleluia. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Quero orar com você. Senhor, nós pedimos por tua graça. Nós sabemos que não somos os mesmos de antes. Somos pessoas novas. Tua graça. Tua graça. Tua graça. Tua graça é suficiente para nós. Onde há trevas. Tua graça é suficiente para nós. Onde há ódio. Tua graça é suficiente para nós. Onde há infidelidade. Tua graça é suficiente para nós. Onde há desobediência. Tua graça é suficiente para nós. Nós pedimos por tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus. De novo e de novo. Seu coração vai te convencer que você é livre se você foi liberto. Deixa eu ouvir a voz do seu coração. De fato, essa é a voz do seu coração. Obrigado. De novo e de novo. slaughter o seu coração.